Quero te falar de amor Ser o teu lenço Esse teu jeito Que me faz delirar Fico sem jeito Só por te beijar Esse teu jeito Que me faz delirar Fico sem jeito Só por te beijar Quero te Quero te Quero te dar Quero te Quero te Assim pra mim Quero te Quero te Quero te tanto Quero te Quero te Quero te assim Quero te falar de amor Desejo e paixão Desejo e paixão Esse teu jeito Esse teu jeito Que me faz delirar Fico sem jeito Só por te beijar Quero te 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 Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Quero te tanto Legenda Adriana Zanotto